Há trinta anos, eu comecei a dar um abraço coletivo, seu blá, senhor. Ouvir elogios na cama é muito bom. Quem não... OUF! SÉRIO! F***, agora fudeu! Forma sexo em silêncio, fala sério. É isso. Todos já são estrelas. Para os 22 novos ministros. Exato. Mais as pessoas... Suja oportunidade.